Olha, eu sou do interior de São Paulo, então lá eu era mais acostumada com as matinezes, o carnaval mais tranquilo. Quando eu realmente tive contato com o carnaval, foi em 2015, quando eu vim morar no Rio de Janeiro, para fazer minha primeira novela. E desde então, tantos anos eu estou aqui, é mais questão de estar aqui na faceta aí. É uma energia que me contagia e que contagia todo mundo, é o espetáculo, o maior espetáculo de São Paulo. Eu já recebi convites para desfilar antes, mas eu não pude, por causa de agenda, porque acredito que estar ali, naquela passarela do Rio de Janeiro, é uma responsabilidade muito grande. Eu só quero aceitar e viver esse privilégio, esse momento, essa honra de estar ali, quando eu puder entregar 5% de início. Olha, todo carnaval eu tento me superar, eu tento trazer novas maquiagens, tento trazer novas inspirações e tento me deter muito nesse processo da maquiagem. Esse ano, a gente, ao invés de eu encher o olho de pedras, que eu venho fazendo nos últimos fevereiros, a gente resolveu trazer mais um frio, mais um glow, mais a boca. Olha, dá-se uma da boca para vocês verem como ela está brilhando, então, a gente quer trazer o brilho da pele, sem as pedrinhas desse ano. Eu estou tentando uma coisa nova. Vocês gostaram? Carnaval, não é só ser o pelo longo, gente. Dá para passar carnaval à mão, carnaval juntinho. Eu posso dizer que é super gostoso. Eu acho que aqui é um negócio divertido, muito acompanhado. A gente é muito tranquilo, muito calmo, mas quando a gente está aqui no carnaval, a gente se joga de espécie. A gente pode, a gente vive mesmo esses dias aqui. Peço, a gente está por aí. Em 2024, está uma loucura, porque eu estou terminando de rodar Beleza Fatal, a primeira novela da HBO Max, a primeira novela da América Latina, numa plataforma de streaming. A gente está muito ansioso, a gente acredita muito nesse projeto. Tem o lançamento da quarta temporada de Casamento das Serras e o lançamento da terceira temporada de Motoskid. E Beleza Fatal fez três esse ano ainda, não sei se não se apesse. Então, está um ano muito movimentado. Quem sabe não tem nada surpresas ainda. Beleza Fatal tem tudo o que a gente chama numa novela. Tem amor, ódio, vingança, conflito, comédia, drama, muito drama. Ai, como eu gosto de bebê? Beleza Fatal é um thriller, mas muito movimentado, com muita vingança. Muito amor e existência.